Será que o leite é capaz de atrapalhar a hipertrofia ou será que o leite é capaz de ajudar? Enfim, vamos desvendar um pouquinho o mistério que rola aí por trás do leite. É um dos alimentos mais antigos, industrializados pelo homem. Podemos definir o leite como um líquido nutritivo proveniente da glândula mamária de mamíferos fêmeas. Então o leite, pessoal, ele é altamente nutritivo. Olha o tanto de vitamina, olha o tanto de mineral que tem no leite. E é um alimento que você encontra os três macronutrientes em quantidades excelentes. É difícil ter um alimento que você encontra os três macronutrientes, né? Normalmente os alimentos são ricos em carboidratos ou eles são ricos em gorduras ou proteínas, enfim. Então, pessoal, o leite é lindo, o leite é maravilhoso. Claro, sabendo usar, assim como qualquer outro alimento, ele pode ser muito bem incluído em qualquer dia. Então, ele está presente na alimentação desde os primeiros dias de vida. Então, assim, desde pequenininho, você mama na sua mãe, né? Ou pelo menos a maioria deve ter mamado. A gente nasce mamando, então a gente cria um vínculo amoroso, afetivo com esse alimento. É o primeiro alimento que a gente tem contato, né? Então, nós nutricionistas devemos ter muito cuidado quando a gente fala para uma pessoa cortar o leite. Bom, as proteínas do leite, elas estão divididas no soro do leite e na caseína. O que é o soro? O soro é essa aguaceira branca aqui que sai do leite, transparente, na verdade, né? E a caseína é a parte branca do leite, tá? Que é geralmente a parte do leite que se faz os queijos. Então, muito antigamente, lá no século passado, essa parte transparente aqui, ó, ela era descartada, era jogada fora. E aí as pessoas, a partir da década de 50, o pessoal que morava em fazenda, o pessoal que cultivava, né? Não, cultivava não, o pessoal que cuidava aí de gado e que fazia leite, enfim. Eles começaram a perceber que no soro do leite poderia, sim, ter algumas coisas importantes. E começaram a adicionar soro nas rações. E o que começaram a notar aqui? Esses animais que consumiam as rações com soro eram animais que tinham uma pelagem melhor, eram animais que melhoraram bastante a imunidade. E aí, a partir da década de 50, 60, começaram muitos estudos com essa parte transparente do leite, que nós hoje chamamos de whey protein, né? São as proteínas do soro do leite. Então, isso é muito antigo, o whey protein é muito antigo, né? Então, das proteínas que estão presentes no leite, 80% são caseínas, ou seja, são proteínas brancas. E 20% são proteínas do soro, tá? Então, o leite de vaca, ele contém muito mais soro. O leite humano, ele é basicamente 80% soro, tá? E aí, o leite de vaca.